Nos últimos anos, a medicina tem se desenvolvido em ritmo acelerado, possibilitando diversas novas tecnologias e tratamentos. A Ecofibras deseja te apresentar o que existe de mais avançado em tecnologia terapêutica, a fototerapia. Esse tipo de procedimento utiliza a aplicação local da luz do laser e do LED com o objetivo de ativar ou inibir a atividade celular, gerando cura e regeneração, sem ocasionar dor e nem queimar a pele. Ao depositar grande quantidade de energia nos tecidos biológicos, a ação fotoquímica do laser de baixa intensidade aumenta a produção de substâncias analgésicas, anti-inflamatórias, de bioestimulação, vascularização e cicatrização, acelerando a velocidade da reparação tecidual. Estudos clínicos comprovam a eficácia da utilização do laser e do LED em tratamentos de alívio de dores em geral, queimaduras, úlceras varicosas, cicatrização, lesões nos nervos, osteoporose, artrite, artrose, bursite, diabetes e terapia e-lib para aumento da imunidade e tratamento de diversas patologias. Conheça o Eco Reabilite, o melhor e mais completo aparelho de laser e LED do Brasil. Foi o primeiro da categoria a ter o selo do Inmetro. Graças às possibilidades de atualizações, o Eco Reabilite possui uma vida útil prolongada. É muito fácil manusear o aparelho, pois o seu display é programado com diversos protocolos programados assistidos, com passo a passo das aplicações e dose. Outro grande diferencial é modo de instrução por uso de voz. O aparelho possui gravado em áudio as instruções para que o profissional execute cada protocolo. Laser vermelho e infravermelho contido. O equipamento possui Caneta e cluster do WISE, contendo o laser vermelho e infravermelho. Caneta e cluster LEDs. Os clusters são revestidos com proteção em acrílico, garantindo melhor proteção e condução da luz. O que estamos propondo é uma vida mais leve e mais saudável. Afinal, a vida foi feita para ser aproveitada da melhor maneira possível.